Boa noite pessoal, pra vocês chegam agora, estamos ao vivo diretamente na nossa página no Facebook, vocês vai acompanhar agora com a gente o programa da tarde. Assim que nós saímos lá do bairro Morumbi, chegamos até a sede do blog e aí se deparamos também com o tempo continuando fechado, previsão, não há de chuva na cidade, segundo o clima tempo, mas o cacau caiu aí na região até agora, está dando umas trovoadas desse lado aqui de contendas e a garoa segue caindo aqui na city. Hoje, segunda onda, 25 de janeirão de 2021, pra você chegar agora, boa noite, obrigado pela audiência, fique com a gente agora alguns minutinhos, vamos passar alguns destaques aqui e vamos mostrar pra vocês algo inédito pela primeira vez, daqui a pouquinho logo após esse vídeo, outro vídeo aí, um dos nossos amigos nos enviou aqui, assim que terminar esse vídeo eu vou passar o outro vídeo, uma surpresinha aí pra você, daqui a pouquinho, pra você chegar agora, você está ligadinho no programa da tarde e a garoa ainda continua caindo na cidade de Macaúba, cidade do sudoeste baiano ontem nós registramos um pé d'água, um temporal que caiu na cidade, algumas ruas ficaram alagadas, o bairro ficaram sem energia, com quedas de fiação aí, quedas de árvores também segundo informações de amigos, houve quedas de granizo e algumas casas ficaram destelhadas pelo temporal que acabou aí atingindo a cidade de Macaúbas forte temporal, com forte chuva, ontem a tardezinha, aqui na cidade de Macaúbas, Bahia, daqui a pouquinho um vídeo aí, não tenha medo, daqui a pouquinho um novo vídeo, pronto, já saiu dele, vou passar ele aí esse vídeo aí foi gravado hoje por um vídeo aí, nossos amigos, uma cobra, o tamanho dessa cobra, é, sabe onde foi essa cobra aí? Aqui, próximo aqui ao centro, ó, depois do posto aí de Marciel, na Baixada aí, Baixa do Medo Falada, olha o tamanho dessa cobra, amigo nos enviou, agorinha, antes de começar o programa, ó, uma cobra gigantesca, aqui bem próximo aqui da cidade, hein? Se você vê essa cobra por aí, não a mate, prevido matar animais, hein? Deixa a bichinha seguir o caminho dela, lembrando que essa cobra aí não oferece risco à população, é uma jiboia, é, é uma cobra jiboia. Pra você chegar agora, vocês vai acompanhar boletim epidemiológico da cidade de Macaúbas, olá minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez, segundo, eita, vamos passar pra você de antemão, é o boletim epidemiológico do município de Macaúbas. Aí está ele na sua telinha, novo boletim Macaúbas vinte e cinco do um de dois mil e vinte e um, notificados oitenta e cinco, descartados seis mil e oitenta e quatro, aguardamos resultados cinquenta e nove, casos confirmados, laboratórios duzentos e setenta, mais teste rápido, duzentos e trinta e sete, totalizando quinhentos e sete casos confirmados no município de Macaúbas de coronavírus, casos ativos vinte e seis, casos curados quatrocentos e setenta e sete, casos confirmados zero sete na últimas vinte e quatro horas, alta procura clínica, cinco pessoas já teve alta, hein? Óbitos acumulados dois, óbito por outra causa, duas pessoas, pra você falar aí pelo, pela central de atendimento ao covid, é um nove 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 zero quatro quarenta e cinco trinta e cinco, nove oito um vinte e dois quarenta e quatro zero zero e nove oito um dezenove quarenta e seis dezoito, esse é o Telezap da central de atendimento ao covid da cidade de Macaúbas. Passando agora para o comunicado, é uma nota informativa, a Secretaria Municipal de Saúde de Macaúbas comunica a toda a população, confirmação de sete casos positivos de covid-zenove em nosso município, sendo seis diagnosticados por meio de exame RTC-PCR-LACEN e um confirmados por meio de teste rápido. O paciente confirmado através de teste rápido já apresenta anticorpos de memória e NGG curado. Durante o rastreamento de contactantes, os pacientes apresentam sintomas leves e encontram-se em isolamento domiciliar. Os mesmos estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a toda a população a necessidade de manter os cuidados de prevenção, como lavar sempre as mãos, usar sempre máscara e evitar aglomerações. Passando agora para outro município vizinho. Eita! Boletim epidemiológico da cidade de Boquira. De ontem, de hoje ainda não saiu às dezesseis horas. Notificados mil quinhentos e trinta e quatro. Suspeitos dois. Confirmados quinhentos e trezentos e cinquenta e oito. Recuperados trezentos e cinquenta e três. Hospitalizado está zerado. Isolamento domiciliar zero. Óbitos quatro. Óbitos por outra causa duas pessoa, uma pessoa. Casos descartados mil cento e setenta e cinco. LACEN e setenta e três. Teste rápidos mil cento e dois. Caixa de ocupação de leite está zero por cento. Em monitoramento vinte. Outra cidade que faz divisa com Macaúbas é a cidade de Ibipitanga, Bahia. Aí está ele na sua telinha. Segundo ano, vinte e cinco de janeiro de hoje, hein? Dois mil e vinte e vinte ao meio dia. Casos notificados mil cento e mil seiscentos e quarenta e sete. Casos confirmados quatrocentos e vinte e cinco. Cento e setenta e nove RTCPCR. Duzentos e quarenta e seis. Teste rápido. Casos curados município de Ibipitanga, quatrocentos e quinze. Ativos cinco. Óbito cinco. Paciente hospitalizado zerado. Transferido uma pessoa. Leitos ocupados zero por cento. Isolamento domiciliar seis. Casos descartados mil duzentos e vinte e dois. Aguardamos resultado zero. Casos monitorados noventa e cinco. Dispensado dois mil oitocentos e nove. Passando agora para o outro município é o de Paramirim. Que faz divisa, divisa com a terra natal. Caturama. Casos descartados quatrocentos e quinze. Casos classificados confirmados quatrocentos e trinta e dois. Olhamento domiciliar cinquenta e três. Hospitalizado duas pessoas. Casos confirmados ativos cinquenta e cinco. Cura clínica trezentos e setenta. Confirmados testes lá cento e dezoito. Confirmados testes rápido quatrocentos e quatorze. Óbito sete lá no município de Paramirim. Passando agora para a Bahia. Bahia vacina mais de oitenta e quatro mil baianos contra a covid-zenove. Com oitenta e quatro mil cento e setenta e sete vacinados contra o coronavírus covid-zenove. Até as quatorze horas dessa segunda-feira, vinte e cinco, a Bahia é um dos estados do país com o maior número de imunizados. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e nos disponibiliza as informações detalhadas no painel aí, ó. bi.saúde.ia.com.br, transparência, vacinação, boletim na Bahia nas últimas vinte e quatro horas. Foram registradas mil quatrocentos e vinte e três casos de covid-zenove, taxa de crescimento de zero vírgula três por cento e dois mil duzentos e quatorze recuperados dos quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e quarenta e três casos confirmados desde o início da pandemia, quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco já são considerados recuperados e dez mil seiscentos e cinquenta e dois encontram-se ativos. Na Bahia, trinta e nove mil trezentos e vinte e cinco profissionais da saúde foram confirmados para covid-dezenove, o número total de óbitos dessas últimas de quatro horas é de vinte e nove pessoas que morreram em decorrência ao coronavírus. Passando para a Central Integrado de Comunicontrole da Saúde, hoje, total de casos confirmados na Bahia de quinhentos e cento e seis mil setecentos e quarenta e três, confirmados laboratório trezentos e nove mil cento e oitenta e três, confirmados teste rápido duzentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e sete, total de casos ativos na Bahia de dez mil seiscentos e cinquenta e dois, total de óbitos nove mil oitocentos e oitenta e seis, total de casos recuperados quinhentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco, taxa de ocupação de leitos, enfermaria adulta, total de vagas novecentos e sessenta e nove, ocupados quinhentos e dez, taxa de ocupação cinquenta e três por cento, enfermaria pediátrica, total de vagas quarenta e sete, ocupados trinta e um, taxa de ocupação sessenta e seis por cento, UTI adulto, total de vagas novecentos e oitenta e quatro, ocupados seiscentos e quarenta e seis, taxa de ocupação setenta e um por cento, e UTI pediátrica, total de vagas trinta e cinco, ocupados vinte e três, taxa de ocupação sessenta e seis por cento, pra você chega agora, você está acompanhando junto com a gente o programa da tarde, deixe sua mensagem aí que aqui logo mais no final do programa a gente vai ler o seu comunicadozinho aí, hein? Passando agora para o Brasil! O Brasil registra oito milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete casos de covid-dezenove desde o início da pandemia e o número total de óbitos aumentou para duzentos e sete mil e trinta e sete pessoas que morreram em decorrência do covid-dezenove. A taxa maior é em São Paulo de infectados, um milhão seiscentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e sete casos de covid com cinquenta e uma mil quinhentos e duas mortes, infelizmente. E agora a previsão do tempo. Previsão do tempo para Macaúbas nos desses quinze dias. Você viu aí, ó, a previsão não tem chuva nenhuma, hein? Hoje vinte e cinco, sol com algumas nuvens, não chove. Chuveu. Não sei o que é que tá acontecendo. Temperatura trinta e três graus, máxima, mínima, dezoito, chuva zero por cento, ó, gerado. Vento dezesseis quilômetros por hora, umidade relativa do ar treinta e oito a oitenta e quatro por cento. Amanhã, dia vinte e seis, sol com algumas nuvens, não chove. Pode chover, hein? Essas temperaturas aqui, essas previsões, não sei não, hein? Possibilidade de chuva aqui está marcando zero por cento de chance de chuva. Dia vinte e sete, ó, sol com algumas nuvens, também não chove. Dia vinte e oito, também não, vinte e nove, não. Vamos ver mais cinco dias aqui. Dia trinta e um, tem uma previsão de chuva aqui no mapa, hein? Dois milímetros de chuva, possibilidade de sessenta e sete por cento. Você acabou de conferir aí o clima atento. E agora a machete do blog Macalbensi Life. Pra você que não seguiu ainda, não curtiu ainda, a nossa página é só no Facebook e pra você acessar o nosso blog Macalbensi Life, é www.macalbensi life.com.br e ficar conectado todos os dias com as matérias de algumas regiões que eu vou acabar, vou passar pra vocês aqui. Eita, aí está ele na sua tela. Blog Macalbensi Life, a gente publica matérias da região do sul da Bahia, oeste baiano, sudeste baiano, sudoeste da Bahia em geral e também aqui de Macaúbas. Todas as matérias estão logo abaixo aí no blog Macalbensi Life. Você basta clicar aqui, onde é que está escrito Macaúbas, que aí você terá acesso a todas as matérias que são publicadas só aqui de Macaúbas, hein? Você pode procurar aí, que aí terá suas matérias publicadas somente da cidade de Macaúbas. E assim sucessivamente por outras regiões, hein? Você pode acessar lá também, em outras regiões, clicando onde eu acabei de citar, onde está escrito lá, por região. E aí você terá o acesso a todas as matérias na região que você queira procurar aí. É só você aí conectar junto com a gente todos os dias. Blog Macalbensi Life. Para você chegou agora, estamos finalizando o programa da tarde, agora dezoito horas e quatorze minutinhos. Vamos ler o comentário aqui, o nosso pessoal que sempre acompanha a gente. Hoje nós estamos com Neuza Jesus, boa noite. Edgar Macedo, boa. Oi, Bilac SP, Edgar. Maria Aparecida da Silva, boa noite, Macaúbas. Abraço, pessoal. Bom trabalho, Janilto. Valeu, Maria. José Anísio da Silva Souza, boa noite de Formosa, Goiás. Pedro Alves, boa noite, Janilto. Estou assistindo de São Paulo, bairro do Limão, Zona Norte, SP. Neia Santos, boa noite. Diego Fábio, um salve ao meu primo Pedro Alves, que está assistindo de São Paulo, bairro do Limão. Pedro Alves, obrigado, primo, Diego. Um trocando ideia com o outro. Lolisvaldo Carmo, boa noite. Cida Souza Souza, boa noite. José Mário, boa noite a todos. Bom início de semana. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Finalizando o programa da tarde a todos. Até amanhã, minha gente.